Ela tá no toque, eu tô despreocupado Seja da XT ou do que importado Em qualquer caso de enquadro É fogo, não tem mão pro alto Inclusive ela é nossa passarela Principalmente na minha favela Na casa a boniclade é pouco Comparado a oi Ela cunha o brincadão de tatuagem Na face dela uma darte E na doa loco uma lente ubi Que destaca toda a falsidade Um tresca de ouro no pescoço Pra ficar chave de verdade Umas trinta de cem no meu bolso Que é pro casal ficar bem à vontade Em rolo cabe corta o vento Giro passe de transalpe Aguarde a parte 2 Que essa vibe é de verdade Em rolo cabe corta o vento Se ela tá no toque, eu tô despreocupado Seja da XT ou do que importado Em qualquer caso de enquadro É fogo, não tem mão pro alto Inclusive ela é nossa passarela Principalmente na minha favela A casa a boniclade é pouco Comparado a oi Ela cunha o brincadão de tatuagem Na face dela uma darte E na doa loco uma lente ubi Que destaca toda a falsidade Um tresca de ouro no pescoço Pra ficar chave de verdade Umas trinta de cem no meu bolso Que é pro casal ficar bem à vontade Em rolo cabe corta o vento Giro passe de transalpe Aguarde a parte 2 Que essa vibe é de verdade Em rolo cabe corta o vento Giro passe de transalpe Aguarde a parte 2 Que essa vibe é de verdade E essa vibe é de verdade E essa vibe é de verdade E essa vibe é de verdade Satisfação imensa. Não tem uma ralho, né? Quem é?